Olá, tudo bem? Na What's Aula dessa semana, eu trouxe um trecho do COFAM, Curso Online Falar Melhor, que está terminando hoje para um grupo de 250 advogados de todo o Brasil. O doutor Ilo, ele fez uma pergunta sobre microfone, como atuar em ambientes fechados quando o som do microfone não está bom, nem para você e nem para o auditório. Como resolver esse problema? Vamos lá, então? Alguém quer me fazer alguma pergunta, pode abrir o áudio. Eu quero, professor, eu quero. Fala aí, Ilo. Tudo tranquilo? Professor, boa noite. Professor, eu nunca tive problema em relação a falar em público, nem nada desse tipo, questão de nervosismo, nem nada. Só que o que me atrapalhava um pouco e que eu me sentia um pouco desconfortável era quando eu tinha a necessidade de usar o microfone, principalmente em locais fechados, em locais abertos nem tanto. Tem alguma dica, alguma coisa que a gente possa utilizar para usar o microfone de maneira mais tranquila, mais serena? O Ilo, lugar fechado provavelmente é por causa do eco do auditório, da sala, não é isso? Não necessariamente. Gente, não sei porque eu também ficava ouvindo o retorno da voz, mas assim, era um pouco desconfortável. É, mas é isso mesmo, porque o lugar fechado ele dá esse eco e aí você escuta o retorno da sua voz. Então, qual que é o segredo? Quando você vai falar em lugar fechado, chega um pouco mais cedo e conversa com a pessoa que está equalizando o microfone para poder, vai lá na frente, não tem ninguém no auditório. Aí você fala, um, dois, três, teste, som, testando, som, e aí vai regulando a voz, né? Diminui um pouco, aumenta um pouco, tira um pouco o grave, até ficar confortável para você. Então, lugar aberto não tem a questão de bater e voltar o som. Imagina um show assim no estádio de futebol, que não é fechado. O som sai e vai embora. Agora, quando bate e volta, você tem que trabalhar com esse planejamento aí do som. Beleza, Ilo? Tranquilo, professor. Obrigado. Só lembrando que o COFAM, o meu curso online Falar Melhor, da semana que vem, já está com as inscrições abertas. Eu já estou recebendo os alunos inscritos e convido você a participar com 80% off. O valor sai de R$ 1.800,00 por R$ 357,00. Aproveite o Melhor da Crise, conto com você. Qualquer dúvida, me manda aqui um áudio, vamos conversar. Para que você possa, agora, aprender a falar melhor comigo. Um abraço e até a próxima What's Aula!